Salve rapaziada, beleza? Aqui eu sou o FakeBom, hoje eu tô aqui no Hilux pra trazer pra vocês o modo de jogo muito maneiro aí que eles adicionaram recentemente, que é o Bad Wars Voidless. Ficou bem legal aí as partidas que eu gravei pra vocês, dei bastante combo e fiz umas jogadinhas legais, então deixa seu like aí mano, se você apoia mais vídeos aqui no Hilux, deixa seu like e comenta a hashtag Hilux pra eu saber que vocês gostaram do servidor, beleza? Não esquece também, o primeiro link da descrição é a minha lojinha de Reddit, passa lá e deixa seu Minecraft lisinho e muito combante. Então é isso, tamo junto, bora pro vídeo e vamo lá. Beleza rapaziada, começou aí então, vamo que vamo. Eu já tinha jogado uma partidinha aqui do Bad Wars Voidless, o cara tá pegando aqui os minérios, então vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso mano, não tem void aqui, então vai ser muito da hora. E olha isso, eu acabei caindo contra um cara com um nick parecido com o meu faker. E vamo que vamo, eu tô jogando no Hilux, esse modo aqui, eles tão com umas paradas muito diferentes que eu tô gostando bastante, então eu voltei a jogar bastante aqui. E é isso aí mano, joguem aí no Hilux que vocês provavelmente vão me ver alguma hora. Tá, já tem um cara aqui subindo mano, ele acha que eu não vi ele, mas eu vi, tá ligado? Beleza, não consigo escapar. Bom, vou ruxar aqui né, beleza. Esse modo aqui é muito maneiro velho, eu ganhei a outra partida que eu joguei aqui, uma partida de teste. Eu ganhei, eu ganhei solo velho, eu joguei solo, meu time desconectou e eu acabei ganhando sozinho, tá ligado? E foi muito da hora, foi muito chave a partida e eu gostei bastante. O verde aqui já tá com a cama destruída, então eu vou na amarelo, aproveitar que os caras da amarelo tão ruxando. Um dos caras da amarelo tá ali na cama do verde e o outro tá aqui moscando. Inclusive eu já vou pegar ele aqui agora. Opa, o cara lagou velho. O cara lagou, beleza, eu vou passar a cama irmão, relaxa. Ok. Ah, o amarelo já tá sem cama também, mano. Agora eu tô sem cama e eu preciso destruir a cama da azul. Se pá que um dos azuis tá ali, tipo, protegendo, eu acho. Isso aí acho que não, na verdade. Acho que não, acho que vai dar pra destruir de boa. E depois vai ficar só o PVP final, mano. Que vai ser da hora demais. Que vai tá todo mundo sem cama já. E vamos lá, só acabar aqui com a brincadeira deles. GG. Tá todo mundo sem cama agora. Vou esperar aqui mais um ouro, mano. Que eu quero ficar pelo menos full ferro com espadinha de ferro. Já vi o cara ali do meu time, então eu já sei que por ali tá tudo safe. Acho que eu vou avançar aqui só pra dar uma olhada nesse meio. Ah, um meio diferente. Não, é igualzinho. Só que tem esse negocinho aqui legal. Da hora. E aí, azul? Nossa, ele tá com espada de dima. Beleza. Tá com espada de dima não, velho. Confundi. Beleza, meu amigo tá aqui comigo. GG. A gente já encurralou praticamente esse cara. Beleza. Ih, GG, mano. Ganhamos. Bora lá, então. Vou comprar aqui um pouco de bloco. E uma TNT já é o suficiente pra gente ruxar. E vou direto no amarelo. Ok. Eu espero que só tenha um do amarelo ali. Nossa, não tem nenhum do amarelo. Vamos ver o economizamento de TNT aqui, já que não tem ninguém. Quebrei a cama. GG. Beleza. O cara aqui do vermelho. Ui. Não, 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 não. Uh, quase. Quase que eu perdi, quase que eu perdi. Beleza, beleza. Nice, mano. Matei os dois. Ok. O azul tá vindo pra cá. Eu não sei exatamente por quê, já que não tem nem cama aqui mais. Mas ele tá aqui. Nossa, ele tá com espada de aero. Nossa senhora, sorte que eu matei esse cara. Eu não tinha visto que ele tava com espada de aero. Vermelho é o único com cama. O azul já perdeu. O amarelo nem tá mais aqui. Porque eu matei os caras. Beleza, minha cama foi destruída. Eu já esperava pela minha cama ser destruída, então tá suave. Agora a gente vem aqui. Coloca uma TNTzinha, como quem não quer nada. E distraia a caminha dos caras. Beleza, agora vai ficar naquilo do abate final. O cara do meu time tá comprando umas paradas boas. Ele comprou sharpness. E vamos que vamos. Vou comprar aqui agora a espadinha, uma bolinha de fogo e já era. Beleza, encontrei aqui um vermelho. Vem vermelhinho. Esse cara do vermelho tá fugindo demais, velho. Beleza, matei ele. GG. O cara foi tentar ir ali pro ladinho o tomule. Beleza, tem um azul atrás de mim. Ok, ok, ok. Jogou bola de fogo. O cara tá perdidão. O cara tá perdidão. O cara tá perdidão. O que aconteceu? O que aconteceu? Tá bom, GG. Vamos entrar pra saideira, cair no time vermelho agora e let's go. Beleza, peguei aqui o kitzinho básico de rush. Bloquinho. Ai, meu Deus. E a TNT, óbvio, né? Bora lá pros nossos inimigos do verde. Ok, matei um. Esse parque eu consigo ruxar aqui sozinho. Sem problemas. Beleza, coloquei aqui a TNT. O cara desceu pela escadinha, mano. O cara não garoteou desse jeito não, né? O cara desceu de escadinha mesmo. Esse cara tá muito forte, esse cara tá muito forte. Peraí. Ok, derrubei um. Beleza, matei o outro. GG demais. GG demais. Destruiu os cara. Beleza, comprei uma TNT aqui. Também comprei uma maçãzinha pra dar aquela recuperada, né? Bora de amarela aqui então. Deixar nossa TNT. GG. Bora pegar aqui uns itenzinhos. E acabar com a diversão deles aqui, né? É... Aqui tem um cara do azul, velho. Do azul. Ui. Beleza, matei o outro cara aqui do azul. Só tem o cara do azul, na verdade. Só tem os dois do azul. Vamos destruir eles ali então. Não tem o TNT, mas nós dá um jeito, porque nós é brabo. What? O cara se jogou. Beleza, beleza. Arremesseu o maluquinho. Nice. Esse daqui que tá subindo. Vai tomar ali um tapinha. Nice. E vamos ver se eu consigo destricar a mão, velho. Vou tentar destricar a mão esse último aqui. Beleza. Beleza. Destruí os dois de novo. Deixa eu só quebrar essa madeirinha aqui. E GG. GG, galera. Tá feito. Meu Deus, o cara tá meio... Meio maluco. Nice. Tá morto aquele. E GG, mano. Mais uma vitória muito da hora. Então é isso. Essa foi a saideira. Espero que tenham curtido. Entre aí no Hilux, mano. Sério, o servidor dos caras é muito brabo. E tá muito, muito maneiro esse Bad Wars Voidless. Enfim, tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E tchau.